E aqui no Brasil, o fim de semana também foi marcado por oração e uma grande oportunidade de começar uma vida nova. Estou falando do encontro Com Deus Tem Jeito, dedicado a centenas de pessoas em situação de rua. O evento aconteceu em Belo Horizonte, Monizia Morim e Daniel Noblato mostram como foi. Muitas vezes invisíveis para a sociedade, mais de 300 pessoas em situação de rua na capital mineira puderam viver a experiência de serem olhados, ouvidos, tocados. Um dia inteiro de programação foi pensado para eles. Diferentes carismas reunidos em uma mesma verdade. Com Deus Tem Jeito. E a maneira como se leva essa esperança de que tem jeito é por meio do amor. Então, o que acontece no encontro Com Deus Tem Jeito? No meu ver, cada pessoa que estava em situação de rua, que é trazida para cá, ao longo do encontro, a gente vai vendo no olhar deles que eles estão experimentando um amor sem visar algo em troca. Depois de viver 17 anos em situação de rua, há cinco, o seu Gutenberg se permitiu ser ajudado. Agora traz como missão testemunhar que uma nova vida é possível. O mesmo Deus que regatou minha vida, dos papelão, regata a vida de qualquer um. Esse Deus bate. Quando ele bate, que abre. Deus não forma quando transformou a minha vida. Para os participantes do Encontro Com Deus Tem Jeito, o evento é muito mais do que um dia de espiritualidade. É a oportunidade de não voltar para as ruas e escrever uma nova história. Nós já temos toda a logística organizada, os ônibus, as fazendas da esperança e vários outros carismas, que já estão aguardando esses irmãos chegarem, porque eles vão encontrar uma nova família hoje. No braço, um passaporte para uma vida nova. Depois de dois anos em situação de rua, Fábio decidiu ir para uma casa de recuperação. Eu falo com quem quer receber essa oportunidade, que abraça, porque as ruas infelizmente só trazem para a gente só coisa ruim. E hoje eu estou recebendo essa oportunidade, estou abraçando, graças a Deus. A sétima edição do Encontro Com Deus Tem Jeito aconteceu na Catedral Cristo Rei e teve um sentido especial para a igreja local. Explicita uma das dimensões mais importantes e essenciais da Catedral Cristo Rei. Lugar de acolher os pobres, cuidar deles e lugar para que cuidando deles nós possamos servir deles. Um sentido para a igreja local e também uma mensagem aos participantes por ainda estar em construção. Todos nós estamos em obras, nós não estamos finalizados, acabados. A proclamação é essa. Para aquela pessoa que você olha e fala assim, puxa, será que tem jeito? Acredite, com Deus tem jeito.